Eu acho que uma das coisas mais legais desse filme foi a gente ter esse resgate dos anos 80 e 90. É uma campanha para vacinar as crianças, conversando com a infância dos pais. A gente pegar a Xuxa de hoje e transformar ela no que ela era há 30 anos atrás. É um projeto importantíssimo, acho que para o país, eu acho que é uma campanha que é muito importante e ela tem que acontecer agora. É um projeto que vai mudar a estrutura inteira da empresa durante o mês. A gente teve uma estrutura muito grande de proporção de cenários, três cenários diferentes, um cenário inclusive de época. Então a gente buscou esses shapes bidimensionais, as cores mais simples. A gente estava com o prazo super apertado, então foi um desafio para a gente. O filme tem CG e em grande parte dele é de CG. Nesse plano sequência, a gente tem o Zagotinha se movimentando junto com a família. A coisa do CG com a cenografia física tem uma interação muito grande. A gente foi prevendo esses respiros para o Zagotinha compor esses espaços. Para a direção de arte foi uma delícia. Poder contribuir e não só fazer um projeto, mas fazer um projeto que tem uma importância para o país, eu acho que é uma gratificação em dobro. Foi muito lindo de ver, sabe? A gente está saindo hoje com uma sensação de satisfação absurda. A tendência é que a gente realmente sempre esteja com projetos dessa magnitude dentro do nosso portfólio. Então é um marco para a gente, né? A gente está muito feliz. Estou cansado, mas estou muito feliz. Ter a Xuxa ali vestida, caracterizada com aquela roupa, eu olhei e falei, uau, que maneiro. Voltamos no tempo. Tchau. 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 Tchau.